Senhoras e senhores, gente querida, canal número 2 da MJG Consultoria no YouTube, começando as atividades nesse momento. Eu sou Marcelo Gonçalves, consultor empresarial, palestrante na área automotiva, na área empresarial, na área educacional. Vocês que já me conhecem do nosso canal, que é um grande sucesso aqui no YouTube, espaço de discussão inteligente, onde a gente concentrou o debate na área automotiva. Seja bem-vindo a esse espaço onde a gente vai ampliar a discussão, não vai ficar restrito ao mundo dos automóveis. Aqui a gente vai poder falar sobre comportamento, sobre movimento empresarial, movimento do consumidor, comportamento de uma forma geral. Hoje é um dia muito especial para mim. Se estivesse entre nós, se não tivesse falecido há alguns anos, minha mãe hoje completaria 66 anos de idade. É uma referência, é um paradigma que eu tenho para mim. É um orgulho sempre falar sobre ela. Lembrar a gente lembra a todo momento. Então, de certa maneira, já que a gente não pode estar aqui comemorando o aniversário, que é a maneira que a gente gostaria, porque a vida tem dessas coisas, nem sempre você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Às vezes, a vida tem um plano diferente e você acaba precisando entender. Gente, esse programa, além de iniciar os trabalhos, eu quero, como eu faço lá no canal principal, trazer uma discussão muito importante para vocês. O Brasil hoje conta com um número, entre outros números que a gente não tem como se orgulhar nesse país. O Brasil conta hoje, ostenta, um número impressionante de mais de 60 milhões de indivíduos economicamente ativos, quer dizer, em idade de fazer negociações financeiras. Esses 60 milhões de indivíduos, que são mais do que a população da imensa maioria dos países do planeta Terra, estão inadimplentes. Tem o seu nome com restrição, o seu nome negativado, nos serviços de proteção ao crédito. Então, muitas vezes, a gente vai se perguntar o que leva o cidadão à inadimplência? Quais são os caminhos tortuosos que levam o cidadão à inadimplência? E a gente tem que ser realista. O Marcelo vai ser aqui, mais do que nunca, realista e transparente, ainda mais, se é que é possível, do que já é no canal original. Bati aqui, balançou tudo. Tirando aquelas pessoas que têm algum problema, algum imprevisto significativo, isso é, um problema de uma doença grave em si próprio, um problema de doença grave na família muito próxima, doenças graves que demandam despesas, que o indivíduo não está preparado para isso, e quase ninguém está preparado para uma doença grave, e essa é a realidade. Salvo aquelas situações onde o indivíduo se vê as portas do desemprego e é uma situação que não estava desenhada, salvo esses casos específicos, a grande maioria das pessoas acaba contraindo dívidas para salvar terceiros, então você tem pessoas que já chegaram numa terceira idade, que já estariam naquele momento da vida de poder e de merecer aproveitar uma vida mais tranquila, em vez disso estão pagando dívidas de filhos, de netos inconsequentes, e que muitas vezes até no aspecto emocional não lhe dão nenhum tipo de carinho nem nada, simplesmente o idoso se transforma numa tábua de salvação financeira, tendo que pagar dívidas que não são dele, e muitas vezes até voltando para o mercado de trabalho, muitas dessas pessoas sem condição física de trabalhar para sustentar vagabundo, parentes aí que não têm consciência de nada e acabam submetendo o idoso a todo esse estado vexatório de coisas. Dessas 60 milhões de pessoas, a grande maioria não faz um exercício simples e isso é culpa de um país que tem um sistema educacional absolutamente precário, onde não se discute uma educação financeira para que o indivíduo saiba o valor do dinheiro, a importância de gastar dentro das suas possibilidades, e uma sociedade onde o indivíduo aprendeu desde pequeno que ter é muito mais importante do que ser. E é aquilo que eu falo, a condição financeira de alguém ela pode mudar a qualquer momento. O indivíduo pode ser agraciado com um prêmio de uma loteria, pode ser herdeiro de alguma coisa que ele nem imaginava, pode, de repente, ser um atleta profissional de uma modalidade que paga muito bem, pode ser descoberto por alguém numa atividade qualquer que seja rentável, pode estudar, se qualificar, mas isso no Brasil é uma minoria, né? Pode estudar, se qualificar, insistir e, de repente, mudar a história da sua própria vida e a história da sua família. Mas esses caminhos acabam sendo suprimidos por pessoas angustiadas pela necessidade de mostrar para o outro que elas estão numa condição muito melhor do que é que, de fato, elas estão no momento. Você sabe que uma definição maldosa, porém, verdadeira de status é quando você compra o que você não precisa muitas vezes, muitas vezes com dinheiro que você não tem para impressionar pessoas das quais você não gosta. Isso é uma realidade e, infelizmente, tem levado pessoas a adquirir automóveis, adquirir principalmente automóveis, eletroeletrônicos, itens de vestuário e por aí vai, apenas com a intenção joias, etc., acessórios para mostrar para o outro que estão numa condição absolutamente favorável. Então, o indivíduo naquilo que é supérfluo, que ele não precisa para a vida dele, que não é um item de primeira necessidade na sua própria vida, o indivíduo vai lá, compra alguma coisa, não consegue pagar porque a programação financeira não foi executada e aí o indivíduo vê toda uma mídia trabalhada no sentido de que você deve comprar, de que você se mostra melhor, você se mostra mais homem, mais mulher, mais inteligente, mais bonito, mais sexy, simplesmente se você adquire esse ou aquele produto. E isso funciona. o marketing é uma coisa que dá resultado e as empresas acabam depois se vendo diante de um consumidor ignorante, um cara que adquire uma coisa e ele nem realiza que ele vai ter às vezes que ter aquele compromisso durante dois anos, cinco anos, dez anos, às vezes trinta, quarenta anos se é um imóvel e que muita coisa pode ocorrer dentro desse intervalo de tempo. A solução para que o brasileiro fizesse melhores negócios, para que o brasileiro se enfiasse em menos roubadas, além, é claro, de uma questão de índole, porque há muita gente responsável no Brasil que dá o passo conforme a sua própria perna, que não se deixa levar pela sedução do marketing, que não é uma coisa, o poder, a decisão cabe ao consumidor, isso é importante deixar claro, apesar do vitimismo tardio de algumas pessoas, você sempre tem a possibilidade de decidir se você vai se enfiar numa roubada dessas ou se você vai permanecer ali tranquilo com as coisas que você tem, mas cuidando para que você se mantenha forte para que você se mantenha financeiramente saudável. É difícil acreditar que pessoas que são ensinadas para esse tipo de situação desde pequenas, elas consigam sem um trabalho de médio ou longo prazo reverter essa situação, porque tem gente que não aprende ano após ano, mês após mês, a pessoa vai adquirindo dívidas, contrai um empréstimo para pagar o outro, não leva a sério a questão das taxas de juros e hoje com a internet e a tecnologia você tem infinitas formas de você buscar se proteger, você fazer as simulações online, eu vou até mostrar num próximo programa sites onde você pode calcular as taxas de juros reais dos financiamentos que você está adquirindo, financiamento de carro, financiamento de casa e é claro que existe uma coisa que pessoas economicamente saudáveis utilizam de uma maneira positiva e tem benefícios com isso, centralizam os seus pagamentos, mas que o indivíduo irresponsável, o indivíduo ignorante acaba se complicando com o uso dele, que é o dinheiro de plástico, é o cartão de crédito, esse acaba sendo em vez de ser um auxiliar um verdadeiro vilão na vida de boa parte dessas pessoas desses 60 milhões de inadimplentes aí, grande parte dessas pessoas acabou se complicando com o uso do cartão de crédito, o cartão você deve ter um limite coerente com a sua renda, a sua renda determina tudo e você deve sempre que possível preservar uma parte daquilo que você ganha para que num momento de dificuldade, num imprevisto de doença, de desemprego, de uma necessidade extraordinária, você possa se socorrer. Financiamentos de longo prazo com taxas de juros pesadas devem ser evitados o tanto quanto podem, então a gente fala lá no canal do MJG que tem pessoas que financiam um carro e elas poderiam perfeitamente durante um intervalo de tempo até curto se você paga três anos de um financiamento de um carro certamente no intervalo de um ano e meio um ano e oito meses você teria dinheiro em mãos comparado com a parcela do financiamento que você vai pagar você teria o dinheiro em mãos para fazer uma proposta à vista por um carro bacana e não ter a preocupação de ficar ali durante três, quatro, cinco anos pagando o chamado carnê mas você sabe que no Brasil muita gente alega que se não fizer empréstimo se não fizer financiamento não guarda dinheiro então é por isso que nós vivemos isso daí gente da mesma maneira como eu faço no outro canal eu não estou esgotando o assunto eu estou trazendo o assunto em pauta gostaria de contar com as opiniões os comentários de vocês algumas das regras que nós temos lá elas são idênticas aqui quer dizer comentários moderados a gente procura tomar conta disso para que seja um espaço saudável para as pessoas que de fato querem discutir e querem se aprofundar e querem aprender e muitas vezes trazer informações muito valiosas para as nossas discussões eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro programa que vocês compartilhem que vocês curtam que vocês façam a divulgação fazer com que esse canal cresça para que a gente possa trazer para cá também alguns conteúdos importantes da MJG Consultoria eu vou ficando por aqui desejo a todos uma excelente noite de segunda-feira um grande abraço e até a próxima e até a próxima e até a próxima